Alô galera do Jiu Jitsu e amantes da arte suave, eu sou o Luciano Jatobá, cego, faixa preta de Jiu Jitsu primeiro grau. Galera, antes que eu passar uma posição aqui, vou pedir a galera, se inscreva no meu canal do Youtube, Luciano Jatobá Jiu Jitsu, e me siga no Instagram, Luciano.Jatobá. Vou passar uma raspagem da guarda da botinha calçada, partindo pomoplata. Eu estou com o Thiago aqui na botinha calçada, vou varar meu joelho direito, lá por baixo do braço dele, que está a botinha. Girei por baixo, troquei a pegada e já foi mongoplata. Mais uma para vocês treinarem. Foi.